Oi meus amores, tudo bem com vocês? Apareci novamente, vim trazer esse bolinho pra vocês, o tema dele é free fryer, tá? E vai ser um bolinho de andar, vocês vão ouvir um barulhinho aí de fundo, porque hoje é domingo, tá? E eu tô aqui editando esse vídeo, o pessoal aqui na rua daqui de casa, a rua da minha casa é bem movimentada, tá gente? A galera é bem animada e eu confesso que eu gosto, tá? Eu amo esse barulho de som. Enfim, vamos ao que interessa. Sim galera, antes que eu esqueça, eu vou estar deixando aí pra vocês na descrição desse vídeo, tá? O link do meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá, vão lá, que vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Eu estou sempre por lá, dando dicas, tirando dúvidas, enfim, vão lá, tá? Serão muito bem-vindos. Vamos ao que interessa, tamanho dessa forma aí, 20 por 10, vai servir aproximadamente 25 fatias. Chantilly que eu estou usando, Amélia Supreme, tá gente? Eu estou amando Amélia Supreme, só estou usando ele. E a cor desse corante que eu usei aí é o corante azul anis, tá? Essa parte de baixo que tá um pouco mais escuro, eu coloquei um pouco mais de corante azul, tá? Um pouco mais de azul anis e acrescentei uma gotinha de preto e ficou nessa tonalidade aí, tá? Aí fiz azul mais claro e azul mais escuro, porque eu fui me baseando na inspiração que a cliente enviou pra mim, tá? Aí vim, ó, pra minha última parte do bolo, que esse bolo é de andar, tá? Então, ó, vim pra última parte do bolo, vim alisando, tá? Isso aqui é questão de paciência, tá gente? Tem que ter paciência, vai alisando os poucos, onde for ficando falha. Você vem novamente com a espátula, vai acrescentando chitli, vai alisando, acrescenta, alisa, acrescenta, alisa, até chegar no... Até vocês verem que o bolo de vocês ficou o mais retinho possível. Sim, o tamanho dessa forma aí é 14 por 10, tá? Ó, fiz a estrutura assim do meu bolo, aí vim com a faca, ó, tentando encaixar. E encaixei aqui, ó, vocês vão perceber que ficou um pouquinho mais pra trás, mas eu queria que ele ficasse de fato assim, tá gente? Porque eu ia colocar, ia ter uns detalhes aqui na frente, ó, esses detalhes aí que vocês viram, eu queria que ficasse assim pra dar um espaçozinho aqui na parte da frente, tá? Foi proposital. Aí, logo em seguida, eu vim aplicando o meu topper, tá? Esse topper aqui é personalizado, terceirizado, tá? Não sou eu que faço, eu compro de uma moça aqui que trabalha com a papelaria. Eu achei que ficou um pouco desproporcional, tá gente? Desse nome de cima, ficou um pouco desproporcional, mas não dava tempo, eu pedi pra ela refazer, então teve que ficar assim mesmo. Quando eu vou encomendar o topo, eu já falo pra ela a medida do bolo, tá? Mas, enfim, ficou super bem feito, ela trabalha super bem, só que ficou um pouquinho grande. E o resultado do nosso bolinho foi esse. Espero muito que vocês gostem. Beijos, fiquem... E o resultado do nosso bolinho foi esse.